Vamos discutir alguns exercícios sobre modulação em sistemas multiportadoras. Meu nome é Aldo Baruclautal, sou professor da Universidade Federal do Pará. Primeira das questões, a gente vai assumir um sistema ADSL, cuja largura de banda total vai ser 1,1 MHz. E o ruído de fundo no receptor vai ter uma densidade espectral de potência com nível constante, ou seja, correspondente a um espectro branco. E esse nível, considerando apenas as frequências positivas, ou seja, uma PCB unilateral, é de menos 140 dBm por Hz. E aí se pergunta, qual é o ruído de fundo total em Watt no receptor? Dado que cada tom, ou seja, o espaçamento entre as subportadoras é ΔF aproximadamente 4,3 kHz. Qual é a potência desse ruído de fundo, quando visualizado em apenas um tom? O outro item é, para obter uma razão sinal ruído de 20 dB em um dado tom, k, qual deveria ser a potência recebida do sinal? E a PSD nesse tom, k, assumindo que essa PSD do sinal também é constante, ou seja, também tem a característica de um ruído branco considerando só essa faixa de frequência. Isso que está aqui, entre aspas. Então não é para confundir, o ruído, ele é branco em toda a faixa de frequência aqui de interesse, e a gente vai assumindo que além disso, o sinal em si, o sinal de interesse, o sinal que está transmitindo informação, ele também pode ser considerado plano ou constante nessa faixa do tom, k. No item D, é similar, para se obter uma razão sinal ruído de 20 dB, ainda no tom k, mas agora se pergunta qual é a potência transmitida, enquanto que no item anterior a gente estava lidando com a potência recebida, assumindo também que ela deve ser constante, e ela, digamos, ainda passa por um canal modelado com um sistema linear em variante no tempo, cuja magnitude pode ser considerada constante igual a 0,3. E aí depois de passar por esse canal LTI, o ruído aditivo branco e gaussiano, apesar de que gaussiano aqui a gente não está nem precisando usar, mas seria um modelo típico para o ruído de fundo, depois então de passar por esse canal, esse ruído de fundo é adicionado. Então, tentando resolver essa questão, a gente vai precisar distinguir os conceitos de potência versus PSD. Enquanto que a PSD é em watts por hertz, por exemplo, a potência vai ser dada em watts, então a gente vai precisar manter a distinção entre esses dois conceitos. Além disso, a gente vai precisar trabalhar com conversão de escala, de DB para a escala linear e vice-versa. Então, começando com o item A. Então, a pergunta aqui, o item A é qual é a potência do ruído total dentro daquela banda do receptor. Então, a ideia é que potência a gente sempre calcula se a gente tiver uma PSD multiplicando pela banda. Como esse valor de PSD é unilateral, a gente está multiplicando só pela banda. Se fosse bilateral, normalmente se denota como N0 dividido por 2. E a banda, a nossa convenção, é que ela expressa só as frequências positivas. Então, para se lidar com uma PSD bilateral, eu teria que colocar aqui duas vezes o BW. Mas, em torno de síntese, a gente está lidando aqui com aquela ideia de teres uma PSD e precisares integrar em uma determinada frequência, ou em uma faixa de frequências, para obter potência. Então, a outra preocupação é que a gente não vai poder lidar em DB, já que o BW aqui atrapalharia multiplicar algo aqui que está em DB. Então, a gente vai converter isso para a escala linear. Aqui, essa conversão é simples, não é isso? Já que em DB seria 10 vezes o log na base 10. Para converter de linear, vai sempre aparecer 0,1 do valor em DB, e a gente tem que levar esse valor a 10. Então, o valor da PSD unilateral seria 10 a menos 14. E aqui eu mantive, já que era DB, isso está se referindo a miliwatt, eu não fiz nenhuma conversão. E aí, quando eu faço só a passagem para linear, então, isso fica miliwatt. Está certo? E agora, então, eu posso fazer a multiplicação para encontrar a potência. Então, a potência do ruído é basicamente o nível da PSD multiplicado pela banda. E aqui, no caso, então, daria esse 1,1 vezes 10 a menos 8. Aí, de novo, miliwatt. Aqui, agora que eu estou notando, aqui está errado, seria um valor de PSD. Então, aqui seria miliwatt por hertz. Então, a análise dimensional do PDN seria, aqui eu teria miliwatt por hertz, multiplicado pelo BW, que é em hertz. Aí, cancelaria a dimensão de frequência para dar em potência. Então, esse aqui é o item B. Desculpa, o item A. Agora, indo para o item B, a pergunta é semelhante, mas aqui a gente está interessado só em um tom. Ou seja, a largura de banda agora é só ΔF. E se pergunta qual é a potência nesse tom. Então, aqui para o item B, a gente faz um cálculo semelhante. Mas agora, a largura de banda é 4,3 kHz. E a gente pega o valor de PSD, na escala linear, multiplica pela banda, para encontrar esse valor aqui, que é um valor menor do que o valor acima. Então, uma maneira de raciocinar é, no item A, a gente calculou a potência do ruído, vista em toda a banda de interesse do receptor, que é 1,1 MHz. E agora a gente está olhando também a potência do ruído, mas apenas em um tom. E a gente poderia chegar nesse mesmo resultado, já que os tons nesse sistema, eles têm a mesma largura de banda, e eles dividem essa largura de 1,1 MHz igualmente. A gente poderia também raciocinar alternativamente assim, olha. Eu tenho uma potência de ruído total nesse valor P de M. E eu tenho M tons, ou seja, 1,1 MHz dividido pela largura de 1 tom, que é 4,3 kHz. Então, isso dá exatamente os 256 tons do ADSL. E aí eu posso simplesmente fazer, eu pegar essa potência aqui e dividir igualmente pelos 256 tons, significando que o ruído impacta igualmente, e aí eu vou ter o mesmo valor, 4,3 vezes 10 vezes a menos 11 MW. Aí no item C, para obter uma razão sinal ruído de 20 dB, num tom específico, qual tem que ser a potência recebida nesse tom e a PSD nesse tom, assumindo que essa PSD é constante? Então, aqui, a gente sabe que o ruído, num tom K, é o valor pré-calculado no item D. E aí, se a gente usar a SMR em escala linear, basta a gente pensar, então, que a razão sinal ruído no Késimo tom é a potência do sinal naquele tom específico, dividido pela potência do ruído naquele tom específico. Notem que aqui o subscrito tom é para indicar que é no tom específico. O ruído na banda toda é bem maior, assim como o sinal na banda toda também pode ter uma potência maior. Mas, se a gente está olhando para um tom, a gente vai estar trabalhando no domínio da frequência, extraindo as potências apenas nesse tom. E aí, a gente quer justamente encontrar quanto tem que ser essa potência do sinal ali no receptor, para que dê essa razão sinal ruído. E aí, de novo, a gente vai converter de dB para linear. Então, 20 dB vai dar 100 em escala linear. E aí, eu posso obter, fazendo uso simplesmente da definição de SMR, eu posso obter a potência do sinal naquele tom como sendo 4,3 vezes 10⁻⁹. Passando por item D, a ideia é a mesma. Assim, eu precisava da potência, do ruído e da PSD. Deixa eu ver se eu calculei a PSD. Eu acabei não calculando aqui a PSD, mas bastaria eu obter a potência, quer dizer, eu já tenho aqui a potência, bastaria eu dividir pelo ΔF, que é a largura de banda para obter o valor da PSD. Então, aí, vocês veriam que cancelaria, que o ΔF é 4,3 vezes 10⁻³, e eu ficaria, então, dividindo P por esse valor, ficaria com 10⁻¹⁰, seria mW por Hz, o valor da PSD. Então, ainda agora para entender, a gente tem o mesmo alçocínio, mas a gente quer saber a PSD no transmissor. Então, se a gente resgatar um conceito importante de ter os processos estocásticos, estacionais, no sentido amplo, atravessando sistemas lineares e variantes no tempo, de que as PSDs são relacionadas dessa forma. A PSD na saída é a PSD na entrada, multiplicada pela magnitude da resposta de frequência ao quadrado. Então, a gente vai usar essa expressão porque a gente precisa ter uma ideia do impacto que o canal faz na diminuição da potência que é transmitida. Então, uma coisa que não deve confundi-los é que essa expressão aqui é válida para PSDs, ou seja, tanto SY quanto SX seriam dados em watts por Hz, mas se você escalar de ambos os lados as larguras de banda envolvidas, a gente teria relações de potência. E isso vai ser bem útil quando as larguras de banda são as mesmas. Então, se eu multiplicar ambos os lados, por exemplo, por ΔF, é fácil de ver, olha, que se eu ficar aqui no lado esquerdo da expressão a PSD no receptor, que eu estou considerando como sendo a saída do canal é o receptor, multiplicado por ΔF, vai ser a mesma expressão que eu tinha, o H de F ao quadrado, a magnitude, e aí o SX, que é PSD lá no transmissor, também multiplicar por ΔF. Olha, quando eu olho para cá, PSD multiplicado por largura de banda, então eu encontro basicamente potência. Então, essa multiplicação do SY pelo ΔF é a potência no receptor e a do X, que está na entrada do canal pelo ΔF, é a potência no transmissor. E aí a gente quer justamente saber essa potência do transmissor, sabendo que esse canal atenua na frequência de interesse 0,3, a magnitude é 0,3. Aí a gente vai poder fazer que, para alcançar a potência que eu calculei no item anterior, que era a do receptor, para uma razão sinal ruído de 20 dB, então, para alcançar essa potência no receptor, que está bem aqui à esquerda, eu passo 0,3 ao quadrado dividindo, de tal maneira que a potência que eu tenho que ter no transmissor para lidar com essa atenuação é maior. Ela é de 47 vezes 10 a menos 9 miliw. aos poucos. Obrigado.